Relativamente à participação dos treinadores, é perceptível o envolvimento deles, o querer deles, a organização e, acima de tudo, a construção de uma ideologia comum. E nesta ideologia comum eu tento aproveitar sempre, em cada módulo que estou, cada um dos treinadores que são especialistas em algumas áreas como hoje foi a África, o Jean, o Jean que veio substituir as irmãs, a Dani e a Gabi do Tiro Certo, que infelizmente não puderam estar presentes por uma questão familiar, se teriam sido convidadas, foram convidadas também para participar, por isso nós temos que, para além de conduzir esta formação com os objetivos que estavam inicialmente propostos, tentávamos aproveitar a especialização de cada um destes treinadores, destes equipadores físicos, destes especialistas que estão dentro de sala de aula, para construir uma ideologia que seja de dentro para fora e não de fora para dentro.